O Lourinho Tenho vários contadinhos E amigo de montão Eu sou o cara, virei a tentação Hoje eu mando na balada, meu esporte é curtição Agora que eu tô rico eu vou botar é pra moer Sair bebê cajada até o dia amanhecer Eu sou o cara, virei a tentação Hoje eu mando na balada, meu esporte é curtição Agora que eu tô rico eu vou botar é pra moer Vou sair bebê cajada até o dia amanhecer Mais um sucesso do Lourinho dos Teclados Chama no piseiro Peguei o meu carrão, fui dar um rolê na balada Chegando lá, vi as gatinhas tudo irada Quando eu era pobre ninguém queria saber Ninguém chamava o Lourinho pra beber Agora meus amigos vejam a situação Tenho vários contadinhos E amigo de montão Eu sou o cara, virei a tentação Hoje eu mando na balada, meu esporte é curtição Agora que eu tô rico eu vou botar é pra moer Vou sair bebê cajada até o dia amanhecer Eu sou o cara, virei a tentação Hoje eu mando na balada, meu esporte é curtição Agora que eu tô rico eu vou botar é pra moer Vou sair bebê cajada até o dia amanhecer Eu sou o cara, virei a tentação Hoje eu mando na balada, meu esporte é curtição Agora que eu tô rico eu vou botar é pra moer Vou sair bebê cajada até o dia amanhecer Chama no piseiro apaixonado Pensou que eu ia sofrer chorando por você Ao me deixar sozinho Que a rédea do meu coração estava em suas mãos E dominava tudo Mas quem mora aqui no mato, na lida de gado Tem coração bruto Mesmo estando apaixonado Meu jeito é calado E o sentimento é bruto Olha quem tá sofrendo Todo cartigo é pouco Quem tá sofrendo é você, você Quem tá sofrendo é você, você Olha quem tá chorando Todo cartigo é pouco Quem tá chorando é você, você Quem tá chorando é você, você Tá querendo voltar Aprendeu de uma vez Dá valor a quem te ama Olha o piseiro apaixonado Mas quem mora aqui no mato, na lida de gado Tem coração bruto Mesmo estando apaixonado Mesmo estando apaixonado Meu jeito é calado O sentimento é bruto Olha quem tá sofrendo Todo cartigo é pouco Quem tá sofrendo é você, você Quem tá sofrendo é você, você Olha quem tá chorando Todo cartigo é pouco Quem tá chorando é você, você Quem tá chorando é você, você Tá querendo voltar Aprendeu de uma vez Dá valor a quem te ama Tô correndo do amor Nem cedo, quero paixão Nada de aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro eu quero ficar Tô correndo do amor Deus me livre de paixão Nada de aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro eu quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Tô correndo do amor Nem cedo, quero paixão Nada de aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro eu quero ficar Tô correndo do amor, Deus me livre de paixão Nada de aliança, eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro eu quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia eu tenho uma boca pra beijar Chama, chama, chama Atualiza aí Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o corró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo Hoje eu cheguei bom e vou voltar pra casa bem bolada Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o corró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo Hoje eu cheguei bom e vou voltar pra casa bem bolada Oh, negócio bom e a galera gosta Oh, moído grande é festa na roça Oh, negócio bom e a galera gosta Oh, moído grande é festa na roça Oh, negócio bom e a galera gosta Oh, moído grande é festa na roça Oh, negócio bom e a galera gosta Oh, moído grande é festa na roça Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o porró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo Hoje eu cheguei bom e vou voltar pra casa bíbola Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o porró começa o povo começa a dançar Bota a pressão no sonho que começa o desmantelo Hoje eu cheguei bom e vou voltar pra casa bíbola O negócio bom e a galera gosta O moído grande é pra estar na roça Oh, o negócio bom e a galera gosta O moído grande é pra estar na roça Eu disse, ô negócio bom, e a galera gosta Ô moído grande, é pra estar na roça Ô negócio bom, e a galera gosta Ô moído grande, é pra estar na roça Pisa, 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 pisa Agora eu não sei, a pesadinha do zap Por causa do zap eu briguei com a mulher Era eu trabalhando, e ela namorando Me fazendo de mané Quando eu descobri, eu comecei a brigar Pra vingar da mulher, eu quebrei o celular A mulher chorou, e a depois deu um grito No outro dia, ela tinha um celular mais bonito Passei o dia triste, e a noite eu pensando Quem deu o celular, foi o pé de pano A mulher no zap, é o maior problema É o homem trabalhando, e a mulher fazendo esquema A mulher no zap, passa o dia sorrindo E através do zap, tô fazendo até menino A mulher no zap, na maior alegria E o cara quando é mané, leva chifre noite e dia Zap, 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 zap Agora eu não sei, a pesadinha do zap Agora eu não sei, a pesadinha do zap Por causa do zap, eu briguei com a mulher Era eu trabalhando, e ela namorando Me fazendo de mané Quando eu descobri, eu comecei a brigar Pra vingar da mulher, eu quebrei o celular A mulher chorou, e a depois deu um grito No outro dia, ela tinha um celular mais bonito Passei o dia triste, e a noite eu pensando Quem deu o celular, foi o pé de pano A mulher no zap, é o maior problema É o homem trabalhando, e a mulher fazendo esquema A mulher no zap, passa o dia sorrindo E através do zap, tô fazendo até menino A mulher no zap, na maior alegria E o cara quando é mané, leva chifre noite e dia Zap, 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 zap Agora eu não sei, a pesadinha do 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 zap Vida de casada é boa, mas prefira de solteiro casado Só um dali do solteiro, só com dinheiro casado Só bebe pinga quando paga uma pra ele Solteiro só bebe whisky, bolso cheio de dinheiro Falar de coisa boa, falar da minha vida Falar do meu esporte, que é cachaça e rapariga Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o rei do abacacena, eu sou o rei do cabaré Falar de coisa boa, falar da minha vida Falar do meu esporte, que é cachaça e rapariga Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o lorinho do teclado, eu sou o rei do cabaré Vida de casada é boa, mas prefira de solteiro casado Só um dali do solteiro, só com dinheiro casado Só bebe pinga quando paga uma pra ele Solteiro só bebe whisky, bolso cheio de dinheiro Falar de coisa boa, falar da minha vida Falar do meu esporte, que é cachaça e rapariga Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o rei do abacacena, eu sou o rei do cabaré Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu passo a noite no ponteiro, amanheço no cabaré Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o rei do abacaceira, eu sou o rei do cabaré Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o rei do cabaré Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou o rei do abacaceira, eu sou o rei do cabaré Falar da minha vida, tu já sabe como é Eu sou lourinho do teclado, eu sou o rei do cabaré